O prefeito Orlando Morando vistoriou o avanço nas obras de modernização do Centro de Empreendedorismo e Inovação Tecnológica, localizado no bairro Baeta Neves. O equipamento municipal destinado ao desenvolvimento de startups está com 70% de execução dos trabalhos de reforma, que inclui desde a troca das instalações hidráulicas e elétricas até a instalação de containers para implantação de novas salas. Com a modernização estrutural, o centro passará a contar com novas pinturas interna e externa, além de instalações hidráulicas, elétricas e renovadas, elevadores, instalações de containers para salas e entre outras.